Dá tempo aqui, meu diretor? Recado, telespectador. Vamos comigo, Bebiano. Olá, Nico, sou o Max, esposo da doutora Daniele Negreiros. Olha a nossa rua, como ficou essa madrugada. Comentei há pouco aqui, quando estava mostrando essa reportagem, que eu tinha visto numa postagem dela, viu, Max? Eu vi uma postagem da Dani. Aí, ó. E se ela perde você lá, Bebiano, ó. Olha como é que ficou. Nossa, Deus. Mas tá tudo resolvido aí, né, Max? Aí, boa tarde, Nico. Marcelene, moro no bairro de Luz e também estou ligado no Balan Geral. É, a turma fez foto aí de... É bonito de se ver e guardar, né, o registro, mas... Mas o temporal vai assustando a gente, né? Boa tarde, tarde de ontem. Amo vocês. Beijos para mantena. Sou Eduarda Rocha, bairro Vila Nova. Aí, a escuridão chegando, o sol indo embora e a noite chegando e as nuvens carregadas. Boa tarde, Nico. Aqui é o Luciano do bairro Vitória. Gostaria de mandar um abraço para os meus netos Felipe e Kelisson. Aí estão eles. Luciano, beijo no seu coração, todos do Vitória. E um beijo para os netos Felipe e Kelisson. Boa tarde, Nico. Minha avó está ligadinha no balanço. Manda um beijo e abraço para ela. O nome dela é Anália. Vovó Anália. Um beijo para a senhora. Onde é que a vovó Anália está, hein, Rafaela? Você não falou, Rafaela. Próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Peço que mande um abraço para o meu amigo Anderson, conhecido como Chimbinha. Chimbinha? Chimbinha? Tocava com a Joelma? Né, não é? Quem é o Chimbinha aqui? Esse rapaz que é o Chimbinha? Parece o Chimbinha que tocava a guitarra. O cara não tá cacá, não. Não tá cacá, ele não tá, não. Conhecido como Chimbinha. Hoje é aniversário dele. Alô, Chimbinha. Saltou o dedo na guitarra, garoto. Tamo junto. Felicidades para você. Parabéns. Que Deus te abençoe. Acabou. Amanhã tem mais. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã.